Então, esse próximo sábado é comemorado o Dia do Comerciário e o Comércio em Balsas tem toda uma programação e nós viemos aqui até a CDL falar com o presidente da CDL, o Márcio Ferreira Nunes. Márcio, como é que está a programação de todo o comércio balsense para este fim de semana? Como é que é colocado na convenção 2021-2022? A gente sempre acorda que nós temos o Dia do Comerciário e esse ano nós temos o penúltimo sábado do mês de agosto, que é dia 20, que foi dedicado a esse dia. Então, nesse dia 20, o comércio será fechado. Nós teremos somente o comércio essencial aberto, que são as farmácias, drogarias, panificadoras, supermercados que estarão abertos no sábado e todo o restante estará fechado. A programação normal continua na sexta e no domingo, né? Exatamente. A gente tem aí o trabalho normal na sexta-feira e aí o comércio volta a trabalhar na segunda normalmente. Lembrando que também na segunda nós temos uma nova convenção dos supermercados, que é uma convenção diferente do comércio e esse ano tem essa novidade que os supermercados fecharão na segunda-feira. Então, ou seja, o comércio, no geral, os lojistas estarão fechados no sábado e abrirão na segunda, tá? E os supermercados fecharão na segunda-feira e funcionarão normalmente no sábado. Márcio, por acaso, se algum supermercado vier a abrir na segunda-feira, há alguma notificação feita a esse comércio ou não? Cabe ao sindicato dos comerciários fiscalizar, né? Ou seja, esse dia é um dia que o comércio não pode funcionar, que o supermercado não pode funcionar, né? Então, porque está em convenção, e pelo fato de estar em convenção deve ser obedecido, deve fechar, os funcionários não podem trabalhar, a não ser que, por exemplo, seja um comércio pequeno onde somente o proprietário trabalhe, abra suas portas e funcione, né? Sem a presença de seus colaboradores, tá bom? Então, mas com relação aos colaboradores não podem trabalhar nesse dia.